Amiga 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 Almoço 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 Elvo 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 Coelho 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 Vai Vai Vaca 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 Certo 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 Vivo 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 Juntos 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 Policial 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 Amiga Amiga Almoço 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 Avô Avô Coelho Coelho Vai 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 Vaca Vaca Certo Certo Vivo Vivo Juntos Juntos Policial Uralha 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 Novamente 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 Socorro 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 Kientz 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 Pimenta 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 Somente 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 Fora 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 Toca Manter Toca Manter Toca Novamente, socorro, socorro, quente, quente, pimenta, pimenta. Somente, somente, doce, doce, fora, fora, dinheiro, dinheiro, manter, manter, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, tesouras, 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 escrever, 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 mudança, 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 Bombear 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 Jardim 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 Ponto 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 Polgar 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 Esporte 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 Mãe 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 Tesouras Escrever Escrever Mudança Mudança Bombear 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 Jardim 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 Ponto 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 Toque, 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 toque. Exposição, 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 olho, olho, olho. Olho, rã, 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 eçar, eçar, eçar. Açar, romance, 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 romance. Chugás, chugás, chugás. Chugás, lápis, lápis, lápis. Preto, preto, preto. Cedo, 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 cedo. Toque, 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 exposição, exposição, olho, olho. Coelho, rã, 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 assar, assar. Romance, romance, romance. Chegar, chegar. Lápis, lápis, lápis. Preto, preto. Cedo, cedo, cedo. Amor, amor. Amor, amor. 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 Guás. 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 Moeda. 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 Dente. 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 Carne. 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 Café da manhã. 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 Rato. 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 Latidum 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 Faço 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 Ver 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 Amor Amor Guache Guache Moeda Moeda Dente Dente Carne Carne Café da Manhã Café da Manhã Rato Rato Latidum Latidum Faço Faço Ver Ver Cola 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 Vestem 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 Tartaruga 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 Dar 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 Triste 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 Usar 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 Dedo 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 Prisão 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 Cronograma 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 Herói 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 Cola Cola Vestem Vestem Tartaruga 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 Dar Dar Triste 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 Usar 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 Dedo 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 Prisão 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 Cronograma 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 Herói Herói Tia 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 Dizer 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 Fumaça 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 Ler 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 SEGREDO 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 PAÍS 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 LIGAS 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 MOLHADO 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 ANEL 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 CONTRA 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 DIZER DIZER A FUMAÇA FUMAÇA LER LER Segredo Segredo País País Ligás Ligás Molhado Anel Anel Contra Contra Fresco 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 Chão 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 Tigela 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 Fique Muder 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 Encontrar 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 Sangue 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 Açúcar 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 Boa 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 Tio 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 Fresco Fresco Chão Tío Tio Tijela 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 Fique Fique Fique. Mover. Mover. Encontrar. Encontrar. Sangue. Sangue. Açúcar. Açúcar. Boa. Boa. Tio. Tio. Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Pequeno. 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 Leite. 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 Coçar. 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 Dormir. 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 Morrer. 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 Bravo. 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 Braço. Braço. Braço, 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 ponto, 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 flor. Flor, 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 com fome, com fome, com fome, pequeno, pequeno, Leite Leite Caçar Caçar Dormir Dormir Morrer Morrer Bravo Bravo Braço Braço Ponto Ponto Flor Flor Humano 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 Conversa 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Baixa 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 不行 Baixa em, 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 seco, seco, seco. Obrigado, 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 por, por, pôr, pôr, pôpto, 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 amarbo, 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 humano, humano, conversa, conversa, floresta, baixa, baixa, em, em, seco, seco, obrigado, 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 pôr, pôr, pôpto, 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 amarbo, amarbo, mentira, 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 juquita, 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 pega, 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 contar, 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 mão, 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 Grosso 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 Olvo 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 Saia. Guarda. 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 Mentira. Mentira. Juquita. Juquita. Pegue. Pegue. Contar. Contar. Mão. Mão. Grosso. Grosso. Ovo. Ovo. Refeição. Refeição. Saia. Saia. Guarda. Guarda. Cucar. Cucar. Colocar. Colocar. Enviar. 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 Pate. 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 Corpo. 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 Pensar. 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 Ter. 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 Interruptor. 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 Asidar. 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 Santar. 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 Fábrica. 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 Donar. Fábrica Colocar Colocar Enviar Enviar Parts Parts Corpo Corpo Pensar Pensar Ter Ter Interruptor 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 Asidares Asidares Chantar Chantar Fábrica Fábrica Pergar 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 Imenso 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 Sobrinha 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 Aguarde 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 Lento 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 Giz Gis 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 Responda 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 Osso 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 Fritar 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 Saltar 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 Pagar 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 Imenso Imenso Sobrinha Sobrinha Aguarde Aguarde Lento Lento Gis 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 Responda Responda Osso Osso Fritar Fritar Saltar Saltar Bambida 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 Muito 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 Senhorita 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 Sobrinho 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 Desenhar 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 Medo 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 Selvagem 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 Empurrar 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 Imagem 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 Acertar 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 Bambida Bambida Muito Muito Senhorita Senhorita Sobrinho Sobrinho Desenhar Desenhar Medo Medo Selvagem 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 Empurrar Empurrar Imagem Imagem Acertar 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 Nublado 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 Ombro Hombro 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 Boca 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jarins Jardins Lógico Jardins Lógico Porta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Frio 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 Médico 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 Sujo 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 Louco Louco Nublado Ombro Ombro Boca Boca Jardins Lógico Jardins Lógico Porta Porta Eu vou Eu vou Frio 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 Médico 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 Sujo Sujo Vender 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 Pão 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 Cheio 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 Sorriso 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Geleia 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 Comer 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 Com sede Com sede Com sede Com sede O longum O longum O longum O longum Pugas 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 Vender Vender Pão Pão Cheio Cheio Sorriso 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 Depois de Depois de Geleia Geleia Comer 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 Com sede Com sede O longum O longum Pugas Pugas Dança 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 Esperança 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 Amarelo Pé Pé Vitória 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 Casal 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 Vitória 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 Placa 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 Utônom 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 Mat 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 Dança Dança Esperança Esperança Amarelo Amarelo P P Vitória Vitória Casal Casal Rocha Rocha Placa Placa Utônom Utônom Mate 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 Verde 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 Negrao 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 Reposa 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 Vejo 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 Ensinar 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 Serpente 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 Feio 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Mal Mau, 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 virar, 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 virar. Verde, verde, negrao, negrao, repousa, repousa, vejo. Vejo, ensinar, ensinar. Serpente, serpente, feio, feio. Sala de aula, sala de aula, mau, mau, virar, virar. Cão, 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 cão. Preocupação 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 Lavar 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 De volta De volta De volta De volta Veja 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 Água 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 E Para trás Para trás Para trás Para trás. Segue. 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 Sentar. 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 Vou lá e bol. Vou lá e bol. Vou lá e bol. Vou lá e bol. Cão. Cão. Preocupação. Preocupação. Lavar. Lavar. De volta. De volta. Veja. 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 Água. Água. Para trás. Para trás. Segue. Segue. Sentar. Sentar. Vão lá e bol. Vão lá e bol. Rápido. 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 Dentista 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 Velho 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 Orar 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 Palco 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 Bonita 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 Golpe 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 Experimentares 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 Academia 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 Viagem 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 Rápido Rápido Dentista Dentista Velho Velho Orar Orar Palco Palco Bonita Bonita Golpe 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 Experimentares 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 Academia 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 Viagem 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 Ficar de pé 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 Convite Convite Elogio 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 Antes 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 Costa 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 Pai 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 Termina 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 Pais 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 Fraco 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 Fino 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 Ficar Ficar de pé Ficar de pé Convite Convite Elogio 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 Antes Costa Costa Pai Pai Terminar Terminar Pais Pais Fraco Fraco Finum Finum Ilfant 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 Desculpa 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 Verifica Desculpa 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 Faca Faca Lição 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 Músculo 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 Cof 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 A régua A régua A régua A régua Com licença Com licença Com licença Com licença Doces 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 Elefante Elefante Desculpa Desculpa Verifica Verifica Faca Faca Lição 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 Músculo Músculo Corre Corre A régua A régua A régua A régua Com licença Com licença Com licença Doces 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 Or Corre Urbúrbleta Borbleta O Corre Visita 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 Quer 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 Legal 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 Exame 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 Azul 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 Costeleta 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 Ausente 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 jovem 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 borboleta borboleta visita visita quer quer legal legal exame exame azul costeleta costeleta ausente 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 querida querida jovem jovem livro 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 bravo 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 cozinha 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 barato 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 Mosca 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 Fácil 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 Chapéu 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 Trancar 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 Voto 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 Sozinho 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 Livro Livro Bravo Sozinho Bravo Cozinha 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 Barato Barato Mosca 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 Fácil 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 Chapéu Chapéu Trancar Trancar Voto 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 Sozinho Sozinho Voto 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 Ódio Ódio Vomvairo 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 Formiga Formiga Caminhar 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 Venha 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 Urso 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 Falar 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 Filho 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 Cadeira 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 Carne de porco 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 Ódio Ódio Bombeiro Bombeiro Formiga Formiga Caminhar Caminhar Venha Venha Urso Urso Falar Falar Filho Filho Cadeira Cadeira Carne de porco Carne de porco Mandar 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 Cotevelo 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 Ampla 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 Erros Puxares puxares cantares 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 Caro 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 Ftbol 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 Elnav 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 Aeronave Descansar 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 Mandar Mandar Cotevelo Cotevelo Ampla Ampla Arroz 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 Puxares Puxares Cantares Cantares Car 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 Ftbol 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 Aeronave 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 Descansar 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 Bode 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 Puxares Mesa Mensagem 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 Pato 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 Filha 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 Pintura 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 Fêmea 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 Vésibol 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 Coutar 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 Passar 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 Nariz 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 Bode Bode Mensagem 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 Pato Pato Filha Filha Pintura 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 Fêmea Fêmea Vésibol Vésibol Coutar Coltar Passar Passar Nariz Nariz Inferior 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 Baixo 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 Compreendo 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 Vegetal 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 Sog 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 Val 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 Bicicleta 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 Pipa Tião 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 Esperar 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 Inferior Inferior Baixo Baixo Compreendo Vegetal Vegetal Sonho Sonho Val Val Bicicleta Bicicleta Pipa Pipa Tião 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 Esperar Esperar Volta 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 Viver 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 Aprender 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 Clima 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 Estude 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 Viver 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 Trabalho 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 Cura 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 Volta Volta Viver Viver Aprender Aprender Clima Estude Estude Contagem Contagem Barbeiro Barbeiro Cozinhar Cozinhar Trabalho Trabalho Cura 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 Transportar 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 Camisa 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 Forte 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 Gato 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 Buraco 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 Gritar 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 Calça 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 Pelo 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 Agora 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 Transportar Transportar Camisa Camisa Precisar Precisar Forte 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 Gato 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 Buraco Buraco Shakespeare Gritar João Gritar 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 Agora, ambos, 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 torre, torre, torre. Torre, torre, cavalo, 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 joelho, 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 elvo, 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 elvo. Ponte, ponte, ponte. Cinzento, 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 cinzento. Relógio, 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 relógio. Enfermeira, enfermeira, enfermeira. Cor, 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 cor. Ambos, 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 torre, torre, cavalo, cavalo, joelho, joelho, avô, avô. Ponte, ponte. Cinzento, 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 relógio, relógio. Enfermeira, enfermeira. Cor, 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 claro, 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 oficial. Oficial, 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 oficial. Goonpis, 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 goonpis. Tênis, 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 tênis. Presente, 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 presente. Chuteiras, 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 chuteiras. Velozes, cresceres. Velozes, velozes. Velozes, velozes. Velozes, velozes. Alto, 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 doente, 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 doente. Oficial, oficial, oficial. Oficial, oficial. Rompas, rompas, rompas. Tênis, tênis. Velozes, presente, presente, presente. Presente, presente, chuteiras, chuteiras. Cresceres, cresceres. Velozes Velozes Alto Alto Doente Doente Memória 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 Difícil 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 Hagia 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 Maçã 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 Castanho 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 Batata 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 Através 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 Peito 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 Cofinho 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Memória Memória Difícil Difícil Águia Maçã Maçã Castanho Castanho Através Através Peito Peito Cofinho Cofinho Fido do pé Fido do pé Atrás 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 Gostar 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 Apreciar 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 Apagador 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 Patrão 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 alegria alegria conhecer 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 leva 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 osso 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 nadar 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 atras 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 gostar gostar apreciar 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 apagador 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 patrão 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 alegria 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 conhecer 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 leva 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 osso 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 nadar 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 choro 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 frango 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 Estômago 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 Comida 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 Ventoso 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 Feliz 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 Dirigir 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 Professor 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 Ótimo 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 Ferver 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 Choro 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 Frango 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 Estômago 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 Comida Comida Lola Por Professor Ótimo Ótimo Ferver Ferver Casar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Aluna 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 Orgulho 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 Escolher 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 Pergunte-se 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 Comprar 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 Pescoço 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 Casar Casar Por aí Aluna Aluna Orgulho Orgulho Escolher Escolher Pergunte-se Preencher Preencher Comprar Comprar Cortar Cortar Pescoço 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 Pesco Pesco